A alegria é que contagiar no bichão, é por exemplo demais, dança San Juan. Não, 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 porque é no ar, é por exemplo demais, dança San Juan. Eu estou aqui com ela, responsável desse evento que é sucesso aqui no Icaraí, Loura Maluca. Tudo bem, meu amor? Tudo, meu amor. Agradecendo aqui, primeiramente, a toda a equipe do Metrópole News, que sempre está presente aí já com a Loura Maluca. Já é o terceiro evento, né, que já estão conosco aqui presentes. Agradecendo também aí toda a comunidade que acredita, que sempre está aí junto com a Loura Maluca, sempre presente nas festas, nessa alegria toda. E aqui já é a sexta edição, né, do Arraiá da Loura Maluca. E aí, qual é a importância desse evento para a comunidade, esse evento grande, que movimenta toda a praça aqui do Icarai, tanto para os comerciantes também, né, como para as pessoas aqui que até tem um momento de lazer, assistir às quadrilhas, bandas? Na realidade, a gente, de uma certa forma, a praça em si, que foi cenário de várias festas, de várias festas juninas, de carnavais e tudo, ela estava um pouco esquecida e abandonada. Então eu vim aqui juntando sempre o útil e o agradável, o nino útil e o agradável, eu vim resgatando aí essas festas maravilhosas, gostosas, que é o carnaval, resgatando também o São João, porque, olha, não existe uma festa melhor do que o São João, né. E nesse resgate que eu vim fazendo todo, eu vim chamando novamente as famílias para estarem transitando aqui nessa praça Paulo Sarazate, a praça do Icarai. Esses jovens maravilhosos também que estão sempre aqui presentes com a Loura Maluca, a Loura Maluca não pode anunciar que você vê, é tudo. E vem também as crianças também, né, que a Loura Maluca está nesse projeto todo com essas crianças e toda essa felicidade toda. Não há de negar, só um minuto, não há de negar que cada vez que eu movimento uma festa aqui, vem gerando renda não só para todos os barraqueiros aqui dessa praça, como também os ambulantes também que vêm, acredita que na Loura Maluca, que está junto com a Loura Maluca e vem com seus carrinhos também para fazer suas vendas e todos eles conseguem vender. Isso é muito bom, muito gostoso. É um evento, assim, que é para toda a família, todo mundo se diverte, ninguém fica de fora. E o bacana é que toda a comunidade abraça os seus projetos, né, os seus eventos. E você sempre está fazendo isso aqui pelo Icarai, né, Loura? Eu tenho o pré-carnaval da Loura Maluca, eu tenho o Arraiá da Loura Maluca, aqui na Praça Paulo Sarazate, né, que é a Praça do Icarai, como tenho também a festa do Dia das Crianças aqui, né. Agora eu estou fazendo aquela divisão, como tenho o meu projeto também Saúde, onde aqui, todas as terças, quintas e sábados, nós temos a Zumba da Loura Maluca, né, que começou na época de uma pandemia, onde todas as mulheres estavam em casa e tudo. E a gente foi unindo, um urso agradável, se movimentando e tudo. E cresceu e cresceu e graças a Deus abraça aqui todas essas mulheres lindas e maravilhosas da nossa comunidade. Muito bacana o que você está fazendo para toda a comunidade aqui do Icarai e regiões adjacentes, né, porque quem vem para cá não é somente do Icarai, mas dos bairros vizinhos e até de Fortaleza, também vem aproveitar aqui o Arraiá da Loura Maluca, não é isso? Com certeza. É como eu disse, a Loura aqui, eu gosto sempre de unir um útil agradável. As festas, eu vim resgatando as festas porque eu gosto de estar no meio, é tanto que eu subo, eu desço, eu subo, eu desço, vou para o povo, danço, volto novamente. Sempre unindo um útil agradável. Projeto de saúde na mesma forma, assim para a gente ficar mais bela, como eu chamo as minhas sereias maravilhosas, as minhas maluquetes gostosérrimas, para a gente ficar tudo lindo e maravilhoso e tudo. Então é esse trabalho, unindo um útil agradável, não é isso? Muito bacana, pois ficamos por aqui ainda com muita diversão pela frente. Música E aqui do meu lado, Pablo, presidente da quadrilha Ásia Branca e Alain, que é o vice-presidente. Pablo, já é a segunda vez que vocês estão marcando presença aqui nesse evento da Loura Maluca? Sim, sim, é a segunda vez que a gente está aqui com esse público maravilhoso do Icaraí. A Ásia Branca, que já passou por todos os bairros de Calcaia, é patrimônio cultural e com toda certeza quem é cacoense sabe a importância que é ter a Ásia Branca no seu festival, nas suas apresentações e é o segundo ano que a gente está aqui firme e forte. O evento é muito importante para a comunidade em si, o bairro Icaraí, tanto para o bairro como para o município de Calcaia. A cultura aqui em Calcaia está crescendo e esses eventos, festivais, eventos como este, só tem a acrescentar para a cultura, tanto do município quanto para o estado. Isso é muito importante, eu fico muito feliz em fazer parte da cultura do município de Calcaia, da cultura do meu Ceará, entendeu? Fico muito feliz, gratidão por tudo e é isso. Pablo, me diz aí, o que você acha da Loura Maluca ter organizado esse evento sozinha, sem apoio de ninguém, independentemente? Está dando essa atração para a comunidade aqui do Icaraí? E você, como já a segunda vez aqui presente, vai voltar mais vezes com certeza, não é não? Se ela chamar alto aqui, ela é uma pessoa espetacular, ela é daquelas que a gente sente a energia positiva dela. Ela é guerreira, é batalhadora, é aloura, não tem palavras. É uma pessoa que me conquistou e com toda certeza estarei aqui ano que vem. E todos os anos ela falou assim, ó, vai lá no Metrópole News e avisa lá que agora tu é a dona da porra toda da Ásia Branca, né? Aí ele perguntando como é o nome do antigo presidente Gerardo, que mora no meu coração. Esse ano eu estou com o Alain Oliveira, que é meu vice. E eu assumi esse cargo com muito amor. Gente, é muita emoção estar aqui hoje. Ano passado eu vim como brincante, esse ano vim como dono da Ásia Branca presidente. Gente, é muita emoção ser o dono de uma quadrilha espetacular e estar numa festa maravilhosa como essa. E eu estou aqui com o Elber Vieira, ex-vereador aqui do município de Calcaia. Tudo bem, Elber? Tudo bem, tudo bem. Boa noite a todos do Metrópole News. Satisfação e uma alegria enorme, né? Fazer parte dessa festa linda aqui na nossa comunidade do Icaraí. E o que é que você está achando desse evento que foi organizado pela Loura Maluca? O próprio nome já diz, né? A mulher é a famosa Loura Maluca mesmo. Porque ela mete as caras e faz uma coisa tão bonita dessa daqui, né? É que diz muito, a gente conversa muito, né? Eu digo muito pra ela, ser amençoada. Porque de cara, fazer tudo sozinha e tomar a frente, fazer um evento. E daqui, tudo lindo, a comunidade toda dentro da praça aqui, participando do evento. A quadrilha apresentada aqui, então, tudo muito bacana, tudo muito bem organizado. E você vê, dá prazer em nossa cidade ver assim, ver as pessoas se divertindo. É o que a gente quer, ver nossa cidade cada vez mais bonita, mais movimentada. E a população aproveitando do lazer também. E o que é que você acha da importância desse evento para os comerciantes aqui da comunidade? Sem dúvida, aí é o lado indireto, né? Das ações. Você tem o lado do lazer que a população aproveita, mas por trás disso tem uma geração de empregos diretos e indiretos, né? Que já movimenta o comércio, faz a economia girar. Às vezes você não consegue perceber, mas isso aqui transmite muita coisa, né? Muita gente ganha dinheiro aqui, tem as suas ações. Desde a própria banda, desde os quiosques, é o pessoal que vende nas banquinhas, todo mundo movimenta. Então, a economia gira dentro do próprio cara aí. É muito bacana, eu defendo demais. Eu acho que a Loura está de parabéns. Acaba movimentando toda a comunidade, todo o bairro aqui do Caraí. Isso é muito bom, né? Então, vamos aqui continuar com muito forró e muita diversão. E aqui ao meu lado, ela, Paula Gomes Festas. Tudo bem, Paula? Tudo bem, tudo ótimo. O que é que você acha aqui do incentivo que a Loura Maluca está dando aqui para os artistas locais da comunidade? Ah, eu acho o máximo, acho super positivo para nós, né? Que estamos começando. Temos que ter pessoas como a Loura para dar essa oportunidade. A Loura é sensacional e todos os eventos dela, ela arrasa. Muito bacana. É a primeira vez que você está cantando aqui no Arraiá da Loura Maluca? Sim, no Arraiá sim. Já fiz outras festas com ela, crianças, pré-carnaval. Mas o Arraiá é a primeira vez que nós estamos aqui. E aí, como foi a expectativa? Muita gente te assistindo, dançando aqui no meio da quadra. O que é que você achou de tudo isso? Ah, eu achei maravilhoso, né? Festa é comigo mesmo. Eu amo isso daqui, eu amo festa, eu amo animar. E quando a galera está animada, então, eu amei. Achei maravilhoso. Então faz jus ao nome, né? Paula Gomes Festas, a mulher arrasou, deu um grande show aqui na sexta edição do Arraiá da Loura Maluca. E essa foi a sexta edição do Arraiá da Loura Maluca. Leilinha Souza, para a Metrópole News. Leilinha Souza, para a Metrópole News.